É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal, Bloco de Notícias BR. Mas antes, eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. Acaba de chegar uma triste notícia, isso porque foi confirmado triste perdão de um ator que fez grandes trabalhos. A notícia acabou comovendo o fã do artista nas redes sociais. Mas antes de continuar a informação, se você é novo no canal, se inscreva e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Trata-se de um ator que fez grandes trabalhos. O ator estava sendo tratado na unidade hospitalar. De acordo com o site de TMZ, o ator morreu durante o sono em um hospital em Los Angeles. O filho do artista confirmou a morte ao site de TMZ. De acordo com o filho, o artista tinha problemas cardíacos. Ele estava sendo tratado na unidade hospitalar. O filho do ator informou ainda que ele tinha ido para o hospital para fazer uma substituição da válvula órtica. Considerado fraco para o procedimento, ele voltou para casa. Ele retornou ao hospital posteriormente. Trata-se do ator James Derwin, conhecido por trabalhos como Gideon em Star Trek e a direção de Barrados Mobile. Ele morreu aos 88 anos de idade. Na última segunda-feira 2, James Derwin conquistou fama especialmente após interpretar Bulldog em Gideon em 59. O Astro ainda teve trabalhos notórios em Star Trek, Dap Space Nine. A carreira como diretor também foi recheada, tendo participação em séries como Melrose Place e Barrados Mobile. A carreira como diretor também foi recheada, tendo participação em Gideon 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 em Gideon. A carreira como diretor também foi recheada, tendo participação em Gideon 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 em Gideon.